Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Professor Edson Santos aqui com mais uma aula de administração, dessa vez aula de número 7. Pessoal, seguinte, antes de começar essa nossa videoaula, pessoal que estava tendo problemas na abertura dos formulários, eu revisei todos os formulários, tá? Os que estavam com algum problema eu corrigi, tá bom? Aí agora, se caso alguém tiver ainda mais algum problema, é só me avisar, beleza? Pessoal, tendo em vista que até agora nós estávamos aprendendo, estamos aprendendo dentro da administração os conceitos básicos, certo? Os princípios da administração, isso tudo se chama teoria geral, né? Da administração, as linhas de pensamento, as teorias e tudo mais. Nós já falamos sobre Taylor, sobre Fayol, sobre Ford, certo? Falamos aí de uma série de galerinhas aí que eram, né? Uma série de senhores, né? Uns tiozinhos aí que eram os caras dentro da administração, os pais, né? Da administração. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre mais uma teoria da administração, sobre mais uma uma vertente, tá? Que surgiu há um bom tempo atrás, beleza? Essa teoria que nós vamos começar hoje a falar, ela surgiu há quase 100 anos atrás, beleza? Ela começou, né? A surgir lá mais ou menos 1925, 1930, né? Naquela época. Então, vamos lá. Como vocês estão vendo aí no slide que está na tela de vocês, a administração, aula 7, abordagem humanística da administração. Mas o que é isso? O que é essa tal de abordagem humanística? Então, vamos lá. Pessoal, a abordagem humanística, ela é uma teoria que surgiu em oposição à administração científica e à administração clássica. Como assim? Pessoal, até a última aula de vocês, vocês notaram que todos os criadores, né? Das teorias da administração, todos eles, é claro que algumas coisas, né? Dentro do trabalho deles melhorou em relação aos funcionários, mas todos eles não tinham uma preocupação efetiva, né? Os funcionários não eram a preocupação principal deles. Eles não se preocupavam, diretamente, principalmente, com o bem-estar dos seus funcionários. Eles só queriam lucro. Eles só queriam trazer ganhos financeiros para a empresa que eles estavam administrando. Então, é muito diferente de hoje em dia, certo? Mas, hoje em dia, nós temos essa preocupação. O funcionário, ele também tem que ser bem tratado dentro da empresa. E a teoria humanística da administração, ela significa o quê? Significa que, nessa época, eles começaram a ver a importância de cada um dos seus funcionários, que cada um não é uma máquina. Cada um não era uma engrenagem de uma máquina. Eles imaginavam que a fábrica inteira, como se fosse uma única máquina e cada funcionário fosse uma engrenagem dessa máquina. Mas, não. Eles decidiram começar a se preocupar mais com cada funcionário, de forma que eles queriam melhorar o ambiente do funcionário, queriam melhorar o formato do trabalho e tudo mais, para que esses funcionários, com isso, trabalhassem mais felizes e mais satisfeitos. Então, é aí que entra essa teoria. Por quê? Porque ela vai de oposto com as teorias que a gente viu antes dessa. Por que elas vão em oposto? Porque as outras só mostravam que o funcionário precisava precisava trabalhar mais, precisava produzir mais, se ele recebesse mais, ele ia produzir mais e mais e mais e mais. E só isso. Aqui não. Aqui, a empresa, ela vai se preocupar com o seu funcionário, vai se preocupar com o ambiente que seu funcionário trabalha e, dessa forma, o rendimento individual de cada um vai aumentar. É assim que funciona essa teoria humanística, né? Essa abordagem humanística da administração. Então, vamos lá. Vindo aqui o slide. Quando surgiu? A abordagem humanística da administração surgiu por volta da década de 30, Estados Unidos, com o nascimento da teoria das relações humanas. A teoria humanística e as relações humanas são entrelaçadas. Por quê? O ser humano, a vá que o ser humano é humano, né? Mas o ser humano é humano. Ele é uma pessoa que merece respeito, que merece o bem e que não é uma máquina, não é um animal, certo? Então, nessa época, começaram a se preocupar com o ser humano dentro da empresa, com os funcionários, como se eles não fossem apenas um número, como eles sendo partes importantes daquela empresa. O bem-estar individual sendo importante. Então, isso tudo começou nos Estados Unidos, certo? Lembrando que nessa época aqui, na década de 30, eu sei que eu já comentei isso com vocês, mas ainda era normal funcionários morrerem trabalhando, funcionários trabalhando em serviços muito perigosos, tendo a sua saúde comprometida, né? E isso veio junto, veio dessa forma para melhorar o cenário do funcionário e, posteriormente, também já começou um movimento do direito dos trabalhadores. Aqui já existia, mas de uma forma menor. Aí começou um movimento mais efetivo, né? Em pró dos direitos do trabalhador, entende? Então, foi nessa época, na década de 30, que surgiu essa teoria das relações humanas. Abordagem humanística da administração. Como que você pode humanizar o seu formato de administração? Administração, gente, é você querer cumprir objetivos e atingir metas. É você receber lucro. É você conseguir chegar a patamares não atingidos. Então, como que você vai humanizar tudo isso daí? Como que você vai trazer isso daí para o humano, para o ser humano, para melhorar? Se você vai melhorar alguma coisa para o ser humano, provavelmente você vai gastar. E se você está gastando, você está indo na contramão da administração. Porque a administração é fazer mais com menos. Como que isso se relaciona diretamente, então, com a administração? Então, vamos lá. A teoria surgiu como consequência da experiência de Halter, devolvida por Elton Maio. Três pontos basilares ou principais para desenvolvimento da teoria das relações humanas foram Humanização e democratização da administração, deixando de lado a rigidez existente até então. Ou seja, flexibilizar, certo? Deixar as pessoas mais maleáveis em relação à administração, seus negócios. Depois, o desenvolvimento das ciências humanas, notadamente da psicologia. Ou seja, também foi uma época que a medicina avançou muito. Foi uma época que a psicologia avançou a passos largos, certo? E com esse avanço, surgiram novas ideias. E dentre essas ideias, a teoria das relações humanas e os resultados da experiência de Halter. E deixaram dúvidas quanto à adequabilidade da teoria clássica. Mas, espera aí. Para a gente poder entender a teoria das relações humanas, a gente tocou nesse assunto da experiência A experiência de Halter, então, o que significa isso? O que é essa experiência? A experiência de Halter foi uma experiência social, certo? A direção da fábrica Western Electric, situada no bairro de Halter, ou seja, o nome da fábrica era Western Electric. Ela ficava em um bairro chamado Halter, na cidade de Chicago. Todo mundo já ouviu falar dessa cidade, certo? De Chicago. No estado de Illinois, nos Estados Unidos. A cidade de Chicago é mais famosa do que o próprio estado que ela está dentro, Illinois. Mas, todo mundo já viu em algum filme, em algum momento da sua vida. A cidade de Chicago, desde muito tempo, é uma cidade que se despontou em tecnologia, em quantidade de fábricas, em produção. É uma cidade muito, muito grande, tá, galera? Então, vamos lá. Essa empresa, Western Electric, contratou uma equipe de Harvard. Quem já ouviu falar na faculdade de Harvard, né? Faculdade não, universidade de Harvard. É o centro de estudos e pesquisa, basicamente, que mais famoso do mundo, tá, gente? É dificílimo conseguir estudar nessa faculdade. É muito difícil. Então, só pra vocês terem uma ideia, né, de como, de quão grandiosa foi essa, esse experimento, né? Quanto, quanto foi a ousadia, tamanha foi a ousadia dessa empresa em querer fazer isso, tá? Ou seja, os maiores, boa parte dos maiores estudiosos do mundo naquela área, né, que é a psicologia e medicina, estavam nessa experiência, beleza? E essa experiência, ela era o quê? Como que ela funcionou? O que que foi? Nessa fábrica, havia um grande departamento onde mulheres montavam relês de telefone. Relê é uma pecinha eletrônica, tá, gente? Pouquíssimo utilizada hoje em dia. Então, não tão... não, tá, vai, ela é bem utilizada ainda hoje em dia. A tese era que aumentando a luminosidade, a produtividade também aumentaria. A Western Electric, fábrica de equipamentos e componentes telefônicos, na época valorizava o bem-estar dos operários, mantendo salários satisfatórios e boas condições de trabalho. A empresa não estava interessada em aumentar a produção, mas em conhecer melhor seus empregados. Ou seja, essa empresa, pessoal, ela já ia na contramão da realidade da época. Ela já era diferenciada nesse quesito. Ela não queria lucro, ela queria melhorar padrões dela, né, padrões de ambiente e tudo mais para os seus funcionários. E a ideia inicial era o quê? Como a montagem dos componentes eletrônicos eram componentes relativamente pequenos, quanto mais claro estivesse o ambiente, melhor os funcionários, aí nesse caso as funcionárias, né, que eram todas mulheres nessa sessão da empresa, melhor seria o trabalho delas. E essa equipe começou a olhar, começou a acompanhar o trabalho, né, começou a prestar atenção na movimentação, de como essa galera toda se comportava ali, o que eles podiam fazer. Esse nome que apareceu aqui, pessoal, Elton Mayo, O nome dele é George Elton Mayo. Esse cara, ele não é americano, ele nasceu na Austrália, isso, e, né, mas foi para os Estados Unidos, estudou por lá e tudo mais, e virou uma grande referência lá nos Estados Unidos em relação à medicina e psicologia. E, dentro dos seus trabalhos, dentro das suas pesquisas, dentro desse experimento aqui, eles melhoraram as condições de iluminação, eles melhoraram a liderança, eles buscaram pessoas para liderar essas funcionárias, pessoas que eram incentivadores, ou seja, o funcionário, ele não tinha um supervisor que só queria garantir que ele estivesse trabalhando, eles tinham um supervisor que fazia realmente a diferença ali dentro, eles tinham uma supervisão que incentivava o trabalho individual. E mudando esses fatores, mudando, melhorando os equipamentos, melhorando a iluminação, melhorando o ambiente, melhorando a supervisão dessas pessoas, essa equipe começou a funcionar muito melhor. Essas mulheres ali, dentro dessa sessão, elas começaram a produzir muito mais, só com mudanças que afetavam o psicológico delas. Ou seja, o ser humano funciona desse jeito. Tudo que melhora, tudo que traz um pouco mais de conforto para a gente no nosso dia a dia, a gente funciona muito melhor. E, a partir disso, tudo mudou, a partir desse experimento, porque foram conseguidas, chegaram a conclusões extremamente satisfatórias, colocaram até em prova a eficiência de outras formas de se administrar. As formas anteriores, a teoria clássica e a teoria científica da administração, porque elas tratavam seus funcionários como máquinas, e essa daqui não, como seres humanos. Então, por isso que esse experimento ficou tão famoso, e por isso que o nome desse rapaz, desse senhor aí, desse tiozinho, George Elton Maio, é conhecido até hoje, porque ele chegou a conclusões muito satisfatórias. E nessa época, e através dessa conclusão dele, foi obtido o conceito de homem social. Na aula passada, eu falei para vocês o conceito de homem econômico, que é o ser humano que precisa de dinheiro para sobreviver, e que quanto mais dinheiro ele puder ganhar, mais ele vai trabalhar e mais ele vai produzir. Aqui não. Através desse experimento, com a teoria humanizada, humanizada, humanística da administração, se chegou à conclusão, se chegou ao conceito de homem social. Em oposição ao homo econômico, homem econômico, no português, surge o conceito de homem social. Aparece a preocupação com fatores como motivação, comunicação, liderança, trabalho em equipe, em contraponto a outros fatores como autoridade, departamentalização, tarefas e etc., como era anteriormente. Ou seja, antes o funcionário não era importante. Antes o funcionário era só mão de obra. Agora, a partir daqui, o funcionário era importante. Ele passou a ter uma voz ativa. Como assim passou a ter uma voz ativa? Ele era ouvido dentro da empresa. Ele podia dar opinião. Ele não tinha só um chefe, ele não tinha um carrasco ali dentro. Ele tinha pessoas que o lideravam. Ele tinha liderança. Ele tinha uma pessoa que ouvia as opiniões, ouvia as suas necessidades, e ponderava com ele tais problemas. Isso é liderança. É uma pessoa que te escuta, que te ajuda, que trabalha do seu lado se você precisar. Isso é liderança. E nessa época, foi através do conceito de homem social que surgiu os primeiros líderes dentro das empresas, e não os chefes. Certo? E nessa mesma época, também começou a ser valorizado o trabalho em equipe. Pessoal, trabalho em equipe, o que significa isso? É você trabalhar com várias outras pessoas em prol de um objetivo. E as equipes, elas tinham que estar entrosadas, né? Imagina, você pegar, você vai fazer, vocês que estudam, né? Imagina você fazer um trabalho de equipe com uma pessoa que você não gosta. Não é verdade? Isso não é chato? Então, nessa época aqui, o trabalho em equipe, ele passou a ser valorizado. E tão valorizado, que as pessoas eram, formavam equipe, até mesmo por suas afinidades, né? Ou os líderes aproximavam as pessoas para diminuir a rivalidade entre elas, né? Para diminuir problemas, ou possíveis problemas. Então, com isso, você trabalhando próximo a pessoas agradáveis, ou próximo a pessoas que você gosta, que você tem uma relação social melhor, ou seja, um amigo, né? É muito mais fácil. E através disso, as pessoas produziam mais, e os problemas aconteciam com uma frequência muito menor. Olha só quanta diferença que tem que ao invés de você se preocupar só com as máquinas e com a produção, você se preocupar com o funcionário. Gente, é muita diferença. vocês não têm noção do tamanho, né? Da diferença e do quanto é melhor para os funcionários um clima, né? Uma possibilidade dele trabalhar nesses padrões aqui. se hoje em dia isso já é um diferencial, imagina naquela época. Naquela época, os funcionários eram... era muito comum o funcionário ser maltratado na empresa, ser humilhado e coisas do tipo, o que hoje já não é mais tão comum assim. E por causa desse tipo de experimento, por causa desse tipo de conclusão de homem social, que existem empresas hoje que são cotadas no mundo inteiro como as melhores empresas para se trabalhar. Pessoal, hoje em dia nós temos o Google, né? Eu não estou falando de site Google, tá, gente? Eu estou falando da empresa Google. A empresa que criou o site e que cria várias ferramentas de trabalho. A empresa que trabalha o Android do seu celular, a empresa que por ela passa boa parte da navegação de internet do mundo inteiro, né? Isso é o Google. A empresa que é detentora do YouTube, que criou o YouTube, que cria várias ferramentas que nós usamos no nosso dia a dia, que eu mesmo, o professor Edson, uso, né? Olha só, essa aula está pelo YouTube. No final dessa aula vai ter um formulário que é o Google Forms. Ou seja, a nossa aula só está acontecendo porque existe essa empresa Google. E a empresa Google, pessoal, é uma das melhores empresas no mundo para se trabalhar. Por quê? O salário é bom, a qualidade do trabalho é boa, como que eu posso dizer? O sistema de trabalho é bom, você tem muitas vantagens, flexibilização de horários, flexibilização de horários, alimentação, tem muita coisa ótima, muita coisa muito boa que o Google oferece para os seus funcionários. Uma outra empresa, o Google, né? Desculpa, antes de ir concluindo, o Google, ele já foi considerado a melhor empresa do mundo para se trabalhar. só perdeu para o Facebook. A empresa Facebook, que é dona do Facebook, que é dona do Instagram, certo? E de várias outras ferramentas, do WhatsApp, né? E várias outras coisas aí que fogem um pouco da minha lembrança. Foi por muitos anos também a melhor empresa, eu não sei se ainda é, porque nos últimos dois anos eu não acompanhei, mas por muitos anos a melhor empresa para se trabalhar. Só para vocês terem uma ideia, no Google e no Facebook tem lanchonetes gratuitas dentro da empresa. Tipo, ah, eu quero comer um lanche, uma batata frita, sei lá, você vai lá e pede, mas você não paga porque é de graça para você. Ah, quero tomar um milkshake. Você sai da sua mesa, desce lá na lanchonete, a pessoa vai lá, te serve, entendeu? E você volta a trabalhar. Mas tudo isso de forma gratuita. Então, todo esse sistema de trabalho que existe nessas grandes empresas hoje que são consideradas as melhores empresas do mundo para se trabalhar, para se trabalhar, começou aqui, no evento de Hawthorne. Começou com esse tiozinho aí, George Elton Maio. Estão vendo a importância da administração na vida de hoje em dia, de todos vocês? vocês só temos mais conforto ao trabalhar por causa disso aqui, por causa que pessoas há muito tempo atrás tiveram essas ideias inovadoras. Com a teoria das relações humanas, a maior atenção com a natureza do homem percebe-se que as características pessoais de cada um influencia no ambiente de trabalho. Vê-se também que as relações pessoais existem dentro da organização e deve receber especial cuidado, que é o que eu já falei, as pessoas trabalhando próximas de pessoas, amigas, a amizade dentro da empresa. De maneira inovadora para a época, qualidades de liderança são buscadas nos supervisores, esperando-se que o mesmo tenha a capacidade de influenciar seus liderados objetivamente, conseguindo que esses desempenhem suas funções com motivação e qualidade. Olha só, e aqui apareceu a palavra motivação, uma coisa diferente, certo? Ou seja, os supervisores sendo pessoas motivadoras influenciavam positivamente os seus funcionários. É o que existe hoje em dia. Por isso que hoje em dia nós não temos chefes nas empresas, nós temos líderes. A pessoa que é líder ela influencia positivamente. Ela não atrapalha o seu trabalho, ela ajuda o seu trabalho. ela acaba sendo um espelho para você. Você vai se espelhar nessa pessoa. Você vai ver o trabalho dessa pessoa e vai falar nossa, eu quero fazer isso. Eu quero fazer desse jeito. Eu quero ser igual a essa pessoa. Então, isso é influenciar, é liderar, é você se tornar uma referência para outros. Então, através disso, essas ideias, através desse conceito, ideias foram criadas muito à frente daquele tempo. Aquele tempo, o pessoal não pensava ainda nisso. E eles foram os primeiros a mostrar esse mundo novo. E é um mundo que funciona hoje. Tem uns 20, 30 anos para cá que a liderança começou a ser mais forte na empresa. E os funcionários deixaram de ser chamados de funcionários ou empregados e passaram a ser chamados de colaboradores. Ou seja, pessoas importantes. A liderança, ela passou a ser muito efetiva de uns 30 anos para cá. Mas, olha só, faz 90 e tantos anos que esse experimento aconteceu e que essas conclusões foram obtidas. Mas, demorou quase que 60 anos para o povo aceitar e ver que isso era uma grande tendência para os padrões de hoje e foi aceita essa tendência e hoje é desse jeito que funciona. Ou seja, uma coisa que foi criada, uma conclusão foi obtida há 90 e tantos anos atrás, hoje ela ainda é atual. Isso é inovação, isso é ideia, isso é estudo, tá gente? E concluímos que através da observação do estudo científico de várias áreas diferentes, foi concluído que os funcionários de uma empresa trabalham muito melhor e produzem muito mais quando são bem tratados e têm referências sólidas de liderança em um ambiente de trabalho menos insalubre. Ou seja, vocês lembram que eu falei sobre insalubridade na aula passada? Ambiente insalubre é um ambiente que pode fazer mal à sua saúde. O ambiente menos insalubre ajuda o funcionário a ser mais feliz ali no seu trabalho, facilita, ou seja, menos insalubre, algo que não atinja a saúde dele ou se tiver alguma periculosidade, ele ter algum algo que o proteja, certo? Ou seja, mostrar para esse funcionário que ele é importante para a empresa e através disso a produção muito maior, a felicidade maior para esse funcionário e a obtenção de lucros, ou seja, no começo a empresa que pediu esse experimento ela não tinha o foco em obter maior produtividade naquele momento, mas por contrapartida, além de eles conseguirem chegar ao resultado que eles esperavam, eles ainda conseguiram um aumento de produtividade. então, essa é a teoria das relações humanas, tá gente? É através disso aí que foram criadas técnicas que nós usamos hoje em dia. eu uso essas técnicas de relações humanas até aqui na escola, até aqui na sala de aula. Quem é meu aluno, se prestar atenção, eu faço coisas desse jeito na sala de aula para melhorar o ambiente para cada um. Certo, galera? Pessoal, então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado nessa nossa videoaula. Eu espero que todos entendam que caso alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser uma informação a mais, alguma coisa, não se sintam envergonhados em me procurar, tá gente? Vocês têm o telefone da escola, vocês têm o WhatsApp da escola, alguns de vocês têm, alguns, os meus alunos, pelo menos boa parte deles têm, as turmas que têm em grupo, o pessoal tem o meu WhatsApp também, o pessoal se precisar ligar aqui na escola, para me perguntar alguma coisa, eu estou aqui todos os dias, todas as tardes, tá bom, gente? Então, é isso aí. Pessoal, um forte abraço para todos vocês, eu estou com saudade de todos, tá? Espero revê-los logo, logo, e até a próxima. Grande abraço, bom, pereía, tudo o fim, ah, 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 ife, ah. ah, ah, ah. ah,